Oi meus amores, tudo bem? Olha eu aqui de volta pra mais um vlog Vocês estão vendo que já tá mais preenchidinho aqui Foi uma saga, mas hoje eu venho dividir com vocês o vlog da mudança Já aproveita e me segue lá no Instagram Que lá eu sempre adianto tudo que tá acontecendo por aqui O AP, nosso novo cantinho Foram três dias do processo da mudança E foi uma correria louca Ainda falta um monte de coisa Mas agora não vai precisar de carreto Eu mesma vou dando um jeitinho Foi perrengue, né? Em meio a dias de trabalho Tendo que conciliar E algumas coisas aconteceram no caminho Algumas situações chatas Vocês vão acompanhar Olha isso, gente Esse eu faço Deixa eu mostrar um pouco do processo Que eu já fiz várias coisas Já trouxe várias coisas e não mostrei Mas olha, eu trouxe livros e copos Deixa eu mostrar na cozinha como tá Então olha, leve baguncinha Que a gente comeu aqui Ah, eu trouxe minha maleta de maquiagem A iluminação E olha aqui na cozinha, ó Copos Tem que lavar Eu dei uma organizada aqui pra ver Ficou bem bonitinho Cheguei a mostrar nos stories Lá no Instagram Aí o barzinho Alguns eletrodomésticos Na parte do café Fritadeira elétrica Tem muito mais coisas pra trazer Hoje vai desmontador lá em casa Desmontar O guarda-roupa A cama do Pietro Ó, coloquei umas coisas aqui também Vinhos Mas os armários estão vazios A não ser aqui Onde tem a parte de vidro Vambora Gente, só um pouquinho da loucura De mudança pra vocês Nem deu tempo de eu filmar muita coisa Ontem veio o desmontador que eu mostrei Olha O caos Ai, aqui eu não vou levar essas coisas que tá em cima Eu tive que tirar dos armários Tá um caos Olha Quarto do Pietro Adios Bora Partiu Chegou a hora mais difícil A última peça Meu Deus Atualizações De como estão as coisas por aqui Tá tendo reforma aqui fora, gente Olha só Quarto do Pietro Está assim O pessoal vai Vai vir montar amanhã A cama O guarda-roupa Que será de nós três E aí Nosso quarto O frigobar teve que vir pra cá Mas minha penteadeira Deu certinho Naquele cantinho Tô muito feliz por isso Ó Deixa eu dar um zoomzinho Pra vocês verem Um zoom no quarto do Pietro Pra aí ver melhor o espaço E aí a sala tá assim Ó Minhas plantinhas Um pretinho Chegando Tivemos comer Já que nem almoçamos Por causa da mudança Precisava de uma proteína Só foi nesse Lanche Alguém que é isso? Tipo é um empadão? Calzone Hã? Calzone 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 Bom Agora com vocês O tour no caos Mas já deu pra ter uma noção Uma ideia Teve muita gente que comentou no Instagram Karen Como tá mais clean? Deixou os móveis até mais bonitos Eu também achei Agora com mais bagunça Pra organizar Próximo vlog Vem faxina E algumas comprinhas também Tá um caos Gente Tá terrível Mas estamos vivendo Olha só A venderia Cheio de Plástico bolha Aí aqui a gente Dormiu por aqui Dá uma pequena bagunça Não abri a janela Tá escuro, né? Deixa eu abrir Agora sim Temos luz Mas eu amei, gente Eu medi tudo Antes de vir pra cá Então Eu sabia o que ia caber Em cada cantinho E quais móveis Eu poderia ficar E outros Que eu teria que me desfazer Então a penteadeira Deu certinho no cantinho Ainda pretendo pintar aqui Só a parte da penteadeira Mas tô pensando Em manter A casa Mais Branquinha O que vocês acham, gente? Branquinha assim Sujaram tudo Olha só isso Que situação E aí Teve os perrengues As tristezas Que eu vou contar pra vocês Aqui também Tenho que abrir a janela Aqui no quarto do Pietro É que vai ficar O guarda-roupa E o que aconteceu Com o guarda-roupa? Eles quebraram Uma das portas Que é a que tá Atrás dessa Eles quebraram A roldana Então ela tem que arrastar Ela não Não vem certinha Como essa sim E além disso Quebraram também O espelho E eu paguei muito caro Pra fazer esses espelhos, gente Ele não era desse guarda-roupa Foi dois mil E já faz tempo Então imagine agora Quebraram aqui E fica mega perigoso Pro Pietro, né? E a roldana também Ela não vem, ó Só arrastando Olha só a cama do Pietro Comprei faz um mês Eu não vou nem indicar Eu tava aqui, ó Eu tava Nossa, eu fiquei muito chateada Até comentei nos stories Que eu chorei De tão chateada Que eu escutava ele Derrubando a cama Escorregando aqui ele Ai, é o piso Mas eu falei assim Mas eu tenho um cobertorzinho aqui Pra usar Que não sei o que E aí ele não colocou Olha as portas Tavam tudo branquinho Tudo branquinho, sabe? As paredes E é isso, né? Eu nunca tinha enfrentado Uma mudança, gente Eu comprei pra antiga casa Olha Eu vou tentar Limpar Pra não ter que pintar Tudo Ó, a cobertinha Que eu falei Aí aqui, ó Colocaram a TV mais baixa Ele riscou o ponto E colocou mais baixa Gente Vai entender Ó lá, ó Aí ficou com risco Então não indico nenhum Dos profissionais, gente Tô Tô bem Chateada em relação a isso E daí outra coisa Que quebraram Foi esse bonequinho Do Pietro Que ele me pediu muito No Natal Que ele queria um soldadinho Na decoração É Eu não coloquei Jornal, né? Mas como era Uma caixa Que tava bem juntinha Eu não imaginei Que quebraria dessa forma Ó Não sobrou nada Aí ele viu ontem Aí eu expliquei pra ele Mas Chamei ele pra ir pra piscina Ele já queria Tava me pedindo faz tempo Aí ele ficou um pouco Mais consolado Mas enfim Né? Reclamei Com o pessoal Eles Não fizeram absolutamente nada Um cara Falou que foi O outro Que tava Estressado Aqui no dia da mudança Super estressado Eu tratei com o maior carinho Dei chocolate E não sei o que E aí esse cara estressado Bateu e falou Depois pro outro rapaz Aí falou pro outro rapaz Que Veio quebrado de lá E que ele já tinha me mostrado Mas era mentira Porque Tudo que eles viram Eles viram a geladeira Com Arranhado na lateral Eles me mostraram antes Ó Tá indo assim Não sei o que Não estava quebrado Tava apoiadinho Certinho lá Que o montador tinha deixado Um dia antes Agora eu vou fazer o que? Né? Não foi com contrato Não teve nada É Vou orçar Pra ver quanto que sai Arrumar essa porta aí Pra não ficar perigoso Pro Pietro Pelo menos ele se divertiu Na piscina É assim que nada? Vem Zé Vem Vai ter faxina no apê Eu vim aqui pegar algumas coisas Que eu não tinha Lá tem aquele piso vinílico Então arranha, né? Tem uma vassoura lá Que é meio Terrível assim Tipo Pro piso não funciona tanto Eu peguei uma Que é mais macia Porém não tanto E tô na dúvida Se eu levo esse aqui Cheguei a perguntar lá nos stories Se isso pressa Ou se não dura muito Porque Não é barato E é de esponjinha Assim Na dúvida Já já eu respondo vocês O que que rolou na enquete Embora que vai ter faxina E esse foi o vlog de hoje Gente Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Já vai deixando aquele like Comenta aqui abaixo O que mais vocês querem ver Aqui no canal Já que voltamos E ó Como eu costumo dizer Lá no Instagram Pra vocês Já me seguem por lá Vocês são muito importantes pra mim São como família Estiveram comigo em vários momentos E eu considero muito vocês Obrigada pelas mensagens De carinho Foi muito importante Mesmo Tá gente E é isso Até o próximo vídeo Beijo Tchau